Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para abrir o meu planner da Gravitando! E gente, eu estava muito ansiosa! Então se você já está gostando da ideia, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e... Bora nessa! Então vamos abrir, vamos abrir, que eu estou muito, muito ansiosa, como eu já disse. Aqui vem tipo um bilhetinho, um adesivo, o que tem nessa caixinha vai mudar sua rotina. Gente, aí vem tipo o símbolo da Gravitando aqui, acho que dá para ver. E vamos abrir, porque estou muito ansiosa. Tá, eu acho que assim deve abrir. Pronto, fingimos que deu tudo, tudo certo, eu abri a caixa super plenamente. Gente, olha que lindo, gente! Tá com o nome da minha prima, porque ela que pediu para mim e tal. Gente, olha que lindo! Aí é quem vem. Oi, no caso era para ser o meu nome. Tudo bem, obrigada por sua compra. Esperamos que ame tudo que pediu. Foi feito com muito carinho. Se você postar no Instagram, marca a gente, arroba loja Gravitando. Beijos, equipe Gravitando. E aí vem tipo uma washi tape, muito bonitinha. Ó, e aqui vem estrelinhas. Gente, eu acho muito fofo. E olha isso. Meu, eu estou muito apaixonada, gente. Olha, que bonitinho esse adesivo. Eu estou com dó de rasgar. Mas vai rasgar. Ai! Ai! Pronto. Olha que lindo! É o rosa, gente. Eu comprei o rosa. Eu sou muito apaixonada por rosa. Eu amo rosa. Ele é rosa com azul. As letras aqui são metálicas. Planner 2020 e 21. Olha isso. Hum, tem um cheirinho muito gostoso. Ai, gente, eu aconselho muito comprar as coisas lá. Olha o elástico. Aí vem balinhas, que essas balinhas são muito gostosas, tá? Eu amo essas balinhas. Vamos abrir ele. Nossa, eu estou muito apaixonada. Nossa, que cheirinho bom. Aí aqui vem a logo da Gravitando. Ele tem o elástico, como vocês podem ver. Aqui tem essa contracapa. Muito bonita, com bolinhas escrito Gravitando. Tem o bolsinho, que também acho que deve dar pra colocar alguma coisa aqui. E aqui, claro, né? Aqui atrás ele tem o bolsinho do outro lado. Os adesivos, que são bem... Como eu posso explicar? Como eu posso dizer, né? Você usa... Ele é bem utilizável. Bem utilizável. Bem útil. Bem útil. Isso! Ó, aqui tem janeiro, fevereiro, os meses pra você colocar aqui. Tem urgente, feriado. Tem bastante coisa legal. Hum... Aí tem aqui que são os dados pessoais. Tem o calendário de 2020 e 2021. Tem essa parte aqui que você pode anotar o que você quiser de aniversário. Essas coisas assim. Suas metas e o seu maior objetivo. E tem uma frase em inglês. E eu não vou falar as coisas em inglês, porque eu não sei inglês. Boas coisas levam tempo. E esse é o meu ano. É, gente. É a coisa mais linda. Essas divisórias maravilhosas, olha. Tem... A parte de memórias. Vamos supor, esse mês aqui é o de janeiro. Que tem que ser janeiro, né? Janeiro. Aí você coloca as memórias de janeiro. Você pode colocar fotos, uma frase, alguma coisa bem legal. Filmes, séries que você assistiu que, tipo, marcou. Essas coisas assim. Bem legais. Hum... Isso aqui é um controle de... Um dia modo, tipo humor? Isso. Isso. Isso, isso. Esse aqui é o controle de humor. Pra você ver como que foi o seu mês. É... Vamos supor. Feliz. Aí é verde. Aí você completa no dia que você tava feliz. Você completa de verde. E são 32 corações. Porque quando chegar no final do mês. Você vê como foi o seu mês. Os seus sentimentos. E coloca aqui, neste coraçãozinho. Aí tem as metas do mês. Tem esse aqui. Que é o... Abstract, sei lá. Como que fala. Que você controla os seus hábitos. Hum... Você coloca aqui a recompensa que você teve. Que você vai ter. Quando completar tudo. Mas aí, só quando completar todos os quadradinhos. É mais ou menos isso, tá, gente? É... Se vocês quiserem ver, assim, bem, bem, bem explicado. Vai lá na Gravitando que vai ter bem explicadinho, certinho. Aí aqui você coloca os filmes, séries, livros. Que você assistiu, no caso. E leu. Aí aqui você coloca o mês, o ano, notas. E essas coisinhas assim, bem... Pra você ver o seu mês bem... Com detalhes, sei lá. Alguma coisa assim. O que que tá escrito aqui, que é? Comece antes de estar pronto. Hum? Ó, start é começar. Before é antes. E o ar é você é ou você está. E ready é pronto. Comece antes... De você estar pronto. Tá. Eu acho que é isso. Se tiver errado, é culpa de quem? Da que é. Ah, tá bom. Ai, ai, gente. Mas eu não posso falar nada, porque eu não sei falar nada. Olha que lindo, gente. Eu amo, 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 amo. Aí todas as páginas. E no próximo mês, vamos supor... Ah, tem aqui no fundo ainda. No final, tem o controle financeiro. A entrada, os gastos fixos, gastos variáveis. E o Ashley. Precisa, porque ela gasta muito. Eu não gasto. E ela também tem muitos desejos pra escrever na lista. Isso, gente. Mas é que, ó. Fevereiro, tem as mesmas coisas. Não seja duro consigo mesmo. É o recadinho. Ah, tá. É, tá aqui, ó. E aqui, ó. Como cadê, gente? Tem o do filmes e séries também. Todos os meses. Ele é muito lindo. Olha isso. Aí esse aqui é o próximo. Qual é o recado, quer? É o que eu não sei. É esse eu não sei o que significa. Tá, esse aqui ela não sabe o que significa. Esse aqui. Você está dando o seu melhor. São todas frases motivacionais muito maravilhosas. Você fará isso. O que eu não tenho certeza. É, mas eu não tenho certeza. Gente, eu não sei muito em inglês, tá? São só algumas coisinhas. Eu poderia, mas eu não quero. Ser diferente é o seu super poder. Super power. Faça prioridade a sua felicidade. Nunca, 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 nunca desista. Nunca, 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 nunca. Eu falei um pouquinho a mais porque você nunca deve desistir. Você é, você está no lugar certo. E o te amo mês. Você é feito de magia ou mágica. Pessoas que andam de moto, por favor não atrapalhem o vídeo. Eu aceito bastante. E ele é de arame? Não. Aspiral. Isso. Eu não sei se é aspiral ou espiral. O espiral, a espiral dele, é de dois. Ele é duplo. As folhas são bem grossinhas. Eu acho que deve ser 90 gramas. E é muito lindo esse planner. Eu estou muito apaixonada por ele. E em 2020 vai me ajudar muito. E eu mudei a primeira vez porque ano passado eu fiz bullet journal. E esse ano é o meu planner. Eu estou tão feliz. Quem me encorajou a mudar foi a Ke. Porque ela falou que se eu não mudasse eu não ia saber se ia dar certo. Então gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes do tchau, passem no meu canal que é cantinho do estudo. Que tem bastante coisa de material lá. Sim, sim. Então se você já está gostando da ideia, deixa o like, deixa, vai. Se inscreve no canal, assina o sininho dos... Ative o sininho das notificações dos dois canais. Beijos e... Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.